Doutor, glaucoma, o que é glaucoma mesmo? Olha, Mário, esse inclusive foi debatido lá, a coisa mais difícil de conceituar glaucoma, porque é uma doença que no passado a gente acreditava que era devido a uma pressão ocular elevada que iria matar o nervo, iria matando o nervo. A gente sabe que isso é verdadeiro, uma pressão elevada, ela de fato vai destruindo o nervo aos poucos, mas existem outras coisas. Mas tentando facilitar o entendimento das pessoas, o glaucoma é uma doença na qual existe uma perda do campo visual, a perda da periferia em direção ao centro, e é por isso que as pessoas não percebem... E atribuída a quê, doutor? Existem dois fatores principais que são justamente, um é a pressão intraocular e outro é a irrigação, a parte dos vasos sanguíneos. E aí eu pergunto, e a pressão sobe por quê? Exatamente, vários estudos para isso, mas existe... Eu me lembro agora de uma palestra do americano, ele mostrando justamente que já foram identificados quais os genes, ou seja, aquelas partes dos cromossomos que são responsáveis por essa predisposição. Então, hoje em dia, por exemplo, já é possível se saber, através de um aconselhamento genético, se existe uma tendência, por exemplo, você vai se casar com outra pessoa e vão fazer as suas ligações através dos cromossomos, a gente sabe que o filho herda 50% de cada pai, ou do pai, e 50% da mãe, e nós, a partir desse estudo, podemos já saber se existe a tendência desta criança, no futuro, desenvolver o glaucoma. Isso já é uma realidade no exterior, ainda não no Brasil, mas eu creio que em poucos anos isso chegue para a gente também. O glaucoma leva... Dúvidas agora, vocês já podem ligar para 3328-7666, 3328-1010, uma verdadeira aula de oftalmologia, aula sobre olho, né? Com o doutor Nassi Rocha, está aqui à sua disposição, para perguntar o que você quiser. Ele vai lhe dar uma aula, está dando uma aula aqui para vocês, na Rádio Celso da Bahia, com a direção do pai da Derbal, doutor Nassi Rocha. Doutor Nassi, veja bem, do nada, por exemplo, teoricamente, eu não tenho glaucoma, Luana não tem, Zezito não tem. A gente, de repente, pode aparecer com glaucoma? Pode sim, Mário. O que muitas vezes acontece é que, devido ao fato de que o glaucoma não provoca nenhum sintoma, usualmente... Provoca a diminuição da visão, o glaucoma. Provoca a diminuição da visão, principalmente a visão periférica. É aquela de lado, né? Aquela de lado, exatamente. E como a gente não fica dando muita atenção, que a gente enxerga mais lateralmente, ou acima ou abaixo daquele ponto que a gente está fixando, a gente acaba não percebendo essa perda. Quando o paciente, ou qualquer pessoa que tem o glaucoma, percebe que tem alguma coisa de errado, essa doença já está em estágio final. Ou seja, não é possível, realmente, recuperar aquele campo visual que já foi perdido. Uma informação importante, Mário, que inclusive não está publicado, mas realmente foi divulgado lá no Congresso, é que o laser, chamado de trabecoloplastia seletiva, em pessoas que nunca foram tratadas, ele tem um efeito melhor, ele tem um efeito mais prolongado. Então, dessa forma, a gente entende que é melhor você começar um tratamento de glaucoma com laser. A grande vantagem disso é que você, o paciente, ele vai se livrar da obrigatoriedade de pingar ao menos um colírio em cada olho por dia. Isso é um grande avanço. Já sabíamos, já inclusive divulgamos isso, praticamos esse laser, inclusive. Porém, essa novidade da duração do efeito mais prolongado em pessoas não tratadas, isso é uma informação que nos traz também, a gente pode levar essa esperança também para as pessoas, porque muitas das pessoas que têm um glaucoma, elas não veem o resultado do tratamento, porque elas pingam um colírio e não vê nada acontecer. Então, muitas dessas pessoas abandonam o tratamento, mesmo tendo condição de pagar o colírio, e a partir do momento que nós fazemos uma aplicação de laser e fazemos revisões periódicas, e a gente pode reaplicar esse laser no futuro, sem ter que a pessoa se preocupe com isso, a não ser ir para as revisões, isso é realmente espetacular.